E aí turma boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer uma gravata de pedrarias. Lembrando, a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois as pedrarias vocês encontram na minha loja. Antes de começar, não esquece do like, de comentar, de compartilhar. É novo aqui no canal, não vai embora sem se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu te espero no meu Instagram, se você fizer uma gravata igual a minha, poxa, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de nádio bem generoso, entre 2 metros e meio a 3 metros, esse meu é 50 milímetros. Vou começar colocando 4 bolas aqui no meu fio. 1, 2, 3, 4, junto as pontinhas e puxo até o final. Chegando aqui no final, eu vou pegar o meu fio da direita, vou vir pra ponta dele, e eu vou passar a ponta do meu nádio por dentro dessa primeira bolinha. Então, eu passo aqui de baixo para cima, por dentro apenas de uma, e vou puxar. Vai se formar essa argolinha. Vou pegar o meu nádio do lado esquerdo e vou passar por dentro dessa argolinha. Vou puxar e vou apertar escondendo o meu nozinho. Puxo, venho pra ponta do nádio. Aqui no meu fio eu vou colocar uma bola no fio da esquerda, vou colocar duas no fio da esquerda e colocar uma no fio da direita. Pego a ponta do nádio do lado esquerdo e volto por dentro da última bolinha que eu coloquei, fazendo uma argolinha. Puxo, pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e escondo o meu nozinho dentro da minha bolinha. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar três bolas. Uma, duas, três e vou voltar fazendo a argolinha. Puxo. Pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e escondo o meu nozinho dentro da minha bolinha. Vou pegar o meu fio da direita, da esquerda, perdão, e vou colocar três bolinhas. Uma, duas, três. Volto fazendo a argolinha. Puxo. Pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Vou puxar e vou esconder o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. O meu fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma, duas. E eu volto fazendo a argolinha. O meu fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Eu puxo e aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. No fio da direita. No fio da direita eu vou colocar duas bolinhas. Uma, duas, uma, duas, e vou voltar fazendo a argolinha. Puxo. 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 Passo o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. E aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita recebe três bolinhas. Uma, duas, três, uma, duas, três, volto fazendo a argolinha. Puxo. 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 E aperto escondendo o meu nozinho. O fio da esquerda passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. O fio da direita recebe duas bolinhas. Uma, duas, e eu volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo. Passo o fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto escondendo o meu nozinho. O fio da esquerda passa por dentro da bolinha lateral. Coloco duas bolinhas no meu fio da esquerda. Uma, duas. Volto fazendo a argolinha. Volto fazendo a argolinha. Puxo. 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 O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe duas bolinhas. E volto fazendo a argolinha. E volto fazendo a argolinha. Puxo. 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 Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove fileiras por três. Aqui, eu já vou fazer a ponta da minha gravata. Então, eu vou pegar os meus dois fios que estão saindo nessa primeira bolinha. E vou trazer eles para essa bolinha do meio. Então, o meu fio que tá aqui na esquerda, ó. Ele vai passar por essa bolinha aqui na lateral. Essa bolinha de baixo. Essa aqui do lado. Até chegar na bolinha que eu quero, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio da esquerda. Vou passar pela bolinha aqui de baixo. Nessa outra que tá aqui deitadinha. Puxo. Nessa aqui em pézinha. E chego na bolinha que eu quero. Mesmo processo, eu vou fazer com outro nalho. Eu vou passar nessa bolinha aqui na lateral. Vou puxar. Vou passar na bolinha aqui de baixo. Puxo. Puxo. Aqui do lado. E cheguei na bolinha que eu quero. Passo aqui de um lado. Para o outro. Pronto, ó. Trouxe os meus fios e eles estão saindo da bolinha, ó. Do meio. Agora, eu vou pegar o meu fio aqui da esquerda. E eu vou colocar três bolinhas. Uma. Duas. Três. Já vou fazer a argolinha. E passar o meu fio da direita por dentro dessa argola. Vou puxar. E apertar escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou juntar o meu nalho. As pontas. Então, o fio aqui de cima, eu vou passar na bolinha aqui na lateral. Nessa bolinha aqui do lado. Vou passar na bolinha de baixo. Passo. Com isso, ó. Eu deixo uma ponta do nalho do ladinho da outra. Tá vendo? Aqui, eu vou dar o primeiro nozinho. Que vai ser um nozinho simples. Do primeiro nozinho. E agora, eu vou dar duas voltinhas, ó. Coloco aqui um nalho na frente do outro. E giro duas vezes, fazendo um nó duplo. E eu aperto com bastante força. Agora, eu vou pegar uma das pontas do nalho. Vou pegar essa daqui. E vou passar por dentro da bolinha que tá aqui na lateral. Veja que bem aqui do lado, ó. Tá meu nozinho. Eu vou segurar a minha bolinha. E eu vou puxar pra esconder o meu nozinho, ó. Dentro da bolinha. Tá vendo que já escondeu? Agora, eu vou pegar o meu fio. Vou passar por outras bolinhas. Eu não corto assim que eu dou o nó. Então, ó. Passo por aqui. Depois que eu passo por dentro de algumas bolas. Eu posso vir e cortar o excesso do nalho. Cortei um pedaço de nalho bem generoso. Vou fazer a emenda. Daqui eu já tenho a ponta da minha gravata. Então, vou vir aqui para o outro lado. Pego uma das pontas do nalho. E passo por dentro aqui. Da primeira bolinha aqui do topo. No outro fio aqui. No meu fio da esquerda. Eu vou colocar três bolinhas. Uma. Duas. Três. Vou juntar aqui a ponta do meu nalho. E vou puxar até o final. Chegando aqui no final. Eu vou pegar o meu fio da esquerda. E vou passar por dentro dessa última bolinha que eu coloquei. Puxo. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro da bolinha aqui na lateral. Puxo. O fio da esquerda. O fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma. Duas. E eu volto fazendo a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argola. Puxo e aperto escondendo meu nozinho. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. recebe duas bolinhas, uma, duas, volto fazendo a argolinha, deixa eu ajeitar, e passo o fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou continuar repetindo esse processo e já volto. Vim repetindo o processo, no total minha gravata ficou com 28 florzinhas, mais a florzinha aqui do centro. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, e a fileira do meio ficou com 29 florzinhas pra fazer essa ponta. Agora, eu vou vir para o topo aqui da minha gravata, a parte quadradinha, corto um pedaço de nalho, e aqui eu vou contar 5 florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou passar o meu nalho por dentro dessa quinta bolinha. Passa aqui de um lado para o outro. No meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, eu vou colocar uma bolinha, e eu vou passar esse mesmo fio da direita na bolinha do outro lado, na quinta bolinha. Então, passo aqui, ó, de baixo para cima. Eu vou juntar aqui a ponta do meu nalho, e vou puxar pra que as duas fiquem do mesmo tamanho. Então, pronto, já fiz. Nesse mesmo fio da direita, eu vou colocar uma bolinha, e vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argola. Agora, eu vou puxar, ó, e vou fechar fazendo uma florzinha aqui, ó, na parte de trás da minha gravata. Então, puxo, e aperto fazendo uma florzinha. Agora, eu vou segurar a bolinha e esconder o nozinho aqui dentro. Agora, eu vou pegar o meu nalho da direita, vou passar por dentro da bolinha lateral. Vou pegar o meu nalho da esquerda e vou passar por dentro da bolinha lateral. Então, ó, fio da esquerda, eu venho, passo aqui por dentro da bolinha lateral. O fio da direita, eu venho e passo por dentro da bolinha lateral. E aqui, eu venho e aperto, que folgo um pouquinho. Agora, no meu fio da direita, eu vou colocar duas bolinhas. Vamos fazer agora uma ordem crescente. Aqui, eu coloquei uma bolinha, agora eu coloco duas bolinhas. Volto fazendo a argolinha e passo o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Puxo, vou passar aqui por dentro das duas. Pego o meu nalho aqui, ó, e passo por dentro da outra. Então, eu volto por dentro das duas bolinhas. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda, passa por dentro da bolinha lateral. Coloquei uma bolinha, coloquei duas bolinhas. Agora, eu vou colocar três bolinhas. Vou colocar aqui no meu fio da esquerda. Uma, duas, três. Pego a pontinha do meu fio, volto fazendo a argolinha. Vou voltar por dentro de todas essas bolinhas. Passei aqui na primeira. Na segunda. E agora, na terceira. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passo por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda, passo por dentro da bolinha lateral. Agora, eu vou colocar quatro bolinhas no meu fio. Então, uma, duas, três, quatro. Volto fazendo a argolinha. Vou voltar por dentro de todas essas bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Puxo aqui a pontinha, pego a argolinha e passo o fio da direita por dentro dela. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passo por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda, passo por dentro da bolinha lateral. E agora, eu finalizo com cinco bolinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Volto fazendo a argolinha, passando por dentro de todas essas bolinhas. Quatro, cinco. Pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Puxo. E escondo o meu nozinho. Vai ficar assim na parte de trás. Vai ficar assim na parte da frente. Agora, eu vou arrematar como eu já ensinei. Fiz o arremate, ficou assim. Agora, eu venho nessa primeira florzinha e nessa bolinha aqui na lateral. Já cortei um pedaço de nalho. Vou pegar uma das pontas e vou passar por dentro dessa bolinha aqui na lateral. A primeira bolinha. A primeira bolinha. Puxo. Aqui, eu vou colocar duas bolinhas no meu fio da esquerda. Uma, duas. E uma bolinha no fio da direita. Vou juntar aqui as pontas do meu nalho e vou puxar até o final. Chegando aqui no final, eu pego a ponta do meu fio da esquerda e volto por dentro da última bolinha que eu coloquei. Puxo fazendo a argolinha, pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e escondo o meu nozinho. Aperto. Já fiz aqui a primeira florzinha. Vou continuar repetindo o processo. No fio da esquerda, eu coloco duas bolinhas. Uma, duas. No fio da direita, eu coloco apenas uma. E no fio da esquerda, eu volto fazendo a argolinha. O fio da direita, eu passo por dentro dessa argola e eu puxo. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da esquerda, duas bolinhas. E a argolinha. Volto. E puxo. O fio da direita, uma bolinha. Passo por dentro da argolinha. E aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da esquerda, duas bolinhas. Faço a argolinha. Fio da direita, uma bolinha. E passo por dentro da argolinha. Puxo. E aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da esquerda, duas bolinhas. E já faço a argolinha. O fio da direita, uma bolinha. E eu passo por dentro da argolinha. E aperto, escondendo o meu nozinho. Vai ficar assim. E eu vou repetir até ficar do tamanho da circunferência do meu pescoço. Repetir o processo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vezes. E agora, aqui no final, eu vou colocar as duas bolinhas do meu fio da esquerda. Vou fazer a argolinha. No fio da direita, eu vou colocar uma bolinha. E vou colocar um mosquetão. Como a gravata é um pouco pesada, vou colocar esse fecho que ele é mais resistente. Então, passo ele aqui no nalho. Passo o nalho por dentro da argolinha. Puxo e escondo o nozinho aqui, ó. Por dentro da minha bolinha. Vai ficar assim. E eu vou fazer um arremate, como eu já ensinei. O mesmo processo, eu vou fazer aqui do outro lado. Só não vou colocar o mosquetão na ponta. Repetir o processo. Do lado que eu coloquei o mosquetão, eu fiz doze florzinhas. E do outro lado, eu fiz dezessete florzinhas. Para que você consiga regular, aumentar e diminuir. Dependendo da circunferência do pescoço. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.